Esse hobby aqui é o hobby mais doido que eu já vi na minha vida inteira de Roblox Porque é um hobby onde a gente não pode ver nada Então eu já tô aqui no início Gente, não dá pra ver absolutamente nada que tem na nossa frente Só tem uma luzinha aqui Conforme a gente vai andando, vai mostrando o caminho do hobby Então vamos lá que eu quero ver até onde eu vou chegar Gente, vocês teriam coragem de jogar? Ai meu Deus, eu tô com um pouco de medo, né? Porque eu simplesmente posso estar andando aqui e do nada Vem um buraco Vem alguma coisa e me matar, né? Olha isso aqui, quando tem os outros players A gente consegue ver o caminho, mas senão não dá pra ver nada Meu Deus, vamos lá galera Então tentar passar aqui Eu não sei quantas fases são, mas eu vi que tem alguém nos 50 Então vamos tentar chegar lá, né gente? Será que eu vou conseguir? Eu não sei Por enquanto tá fácil até, não tô achando tão difícil Eu achei que ele é bem colorido Eu tô sentindo que tá começando a ficar mais difícil Tá começando a dificultar um pouquinho Mas nada muito impossível, né? Mas é muito estranho Eu nunca tinha visto um lobby desse jeito Juro pra vocês Esse aqui é o primeiro lobby no escuro Literalmente Bom, pelo menos tem a sua luzinha aqui, né? Se não tivesse, a gente estaria lascado O que é essa mola aqui? Ah, tem que entrar no grupo do jogo pra conseguir É, então... Vamos ficar sem mola mesmo Bora lá galera Que eu quero passar isso aqui Nossa, se eu terminar esse lobby Eu vou me sentir muito pró, né? Porque passar um lobby no escuro Passar um lobby no normal já é meio difícil, né? Dependendo do lobby Agora no escuro, gente Loucura, loucura Bora lá então Cuidando Gente, as fases eu estou achando de boa Mas eu não vou falar muito que tá de boa Porque quando eu falo que tá de boa As coisas não ficam de boa, sabe? O jogo começa a conspirar contra mim, ó Tipo aqui, ó Já tá ficando um negócio mais estranho Mas tá ok Vamos lá então Gente, o que fase eu tô? Eu tô na 11 Tô indo rápido até O que vocês acham? O que é isso? Nossa, é aquelas coisas de adivinhar Eu vou seguir Eu acho que é reto Eu vou ir reto a vida toda Ah, errei Tá, eu acho que era amarela Verde Acho que ciano Tá, é o rosa? É o rosa Ok Ah, a menininha tá me ajudando Tá, então o último era esse Deu boa Aí, vamos lá E agora tem uma escada aqui Eu tô com medo do que pode ter na minha frente aqui, gente Eu sinto que vai ter uma surpresa a qualquer momento, sabe? Um buraco que eu vou cair, alguma coisa assim Eu tô com muito medo Ah, a escada some, misericórdia Gente, tadinha Ainda bem que ela conseguiu vir Senão eu já ia dar ruim pra ela Vamos lá Nossa, eu tô vendo gente pular lá na frente Então esse óbvio vai reto aqui, né? Porque se não tivesse ali na frente, eu estaria pro lado Top 10 momentos que a Natasha falou coisas que fazem sentido Vou pular aqui no susbolão Gente, olha que legal Cada vez que eu vou pulando pra frente, ela vai tipo aparecendo Parece que ela nem tava ali Gente, que loucura Imagina eu jogar esse jogo aqui de madrugada, assim, escuro Ah, eu não sei se eu teria coragem, não Tá, vamos ver se aqui dá pra fazer o bug Acho que dá Aqui é o verde E aqui é reto Reto E agora eu acho que é o vermelho É laranja isso aqui, eu acho, né? Ok, gente Vamos lá Estamos na... Dos oito Eu quero chegar nas cinquenta Se alguém dá cinquenta, meu objetivo é passar dessa pessoa E é sobre isso? Gente, é muito doido isso aqui Parece que eu tô, sei lá, numa caverna Sabe aqueles filmes que daí só tem uma lanterna, assim, pra ver o caminho? Eu tô me sentindo muito uma coisa assim E o legal que lá em cima mostra onde a gente tá, né, gente? Achei muito legal isso Tá tudo bem colorido, bem mais colorido E vamos lá Nossa, aqui tá um pouco mais complicado, né? Não sei se é impressão minha Mas eu acho que aqui vai complicar um pouco Mas eu achei a luz até aquela bem forte, sabe? Eu acho que se ela fosse um pouco menor já ia ser mais difícil Então estamos ok por enquanto Vamos pulando Gente, olha lá O que é aquilo? É um corredor? Parece que é um corredor Vocês viram lá o menino onde ele tá? Ele tá pulando lá Peraí É um corredor É um túnel Gente, que lindo Aqui dá pra ver bastante Mas tá muito bonito aqui Vou andar com esse menino porque ele faz luz pra mim Aí os dois se ajudam a se enxergar aqui, né, gente? Porque ir na frente não é muito legal, não Pode ir na frente, moço Pode ir na frente pra eu ver o caminho Pra ver o que tem na minha frente Vamos lá, gente Meu Deus O que será que tem ali na frente? Mais uma escada Ai, eu tenho que correr Não vai sumir Ai, meu Deus Eu passei na frente dele, gente Tomara que ele não caia Ou tomara que sim Aquela, gente Mentira, eu não sou tão malvada assim Quero que todo mundo passe Ixi, aqui ele caiu Ele realmente caiu Não Não, gente Eu não queria que ele caísse Poxa É um escorrega Eu acho que é um escorrega Ai, que legal, gente Meu Deus Meu Deus Que doideira Ai, eu quero ir de novo Ai, mas agora eu peguei a checkpoint Meu Deus Que loucura Eu não quero nada Gente, vocês estão enxergando lá? O que será que é lá? Será que é o final? Eu não sei Eu só sei que eu enxerguei alguma coisa lá Eu tô só indo, sabe? Eu não sei onde é que eu tô indo Onde é que eu tô indo Literalmente eu não sei pra onde eu tô indo Mas eu tô indo Vamos ver esse aqui Azul O menino tá vindo ali Eu não quero ajudar ele mais Tá, é o laranja E agora Acabou? Acabou Ai, mais um túnel colorido Gente, é muito bonito Eu não sei se eu podia estar andando aqui Se era pra eu estar pulando Mas eu tô andando Gente, é uma escada Tá, ela sobe Agora, eu não sei se eu caí Porque eu não vi o caminho Ou porque eu tava olhando pro lado, gente Mas olha isso Que bizarro Gente do céu Tem que só ir, né? Porque não dá pra ver nada Ai, eu caí ali no buraco Gente, vocês viram isso? Não dava pra ver nada Tinha nada na minha frente Eu tinha que literalmente me jogar Pra ver onde eu ia cair Eu caí na escada Ainda bem, né? Meu Deus Que homem doido Ok Agora... Ah! Eu não vi Calma, eu achei que era parte do negócio aqui Tá, deixa eu ficar ligada Vamos lá, gente Ai, meu Deus Eu tô vendo muita gente pular pra lá Pular pra cá Será que aqui era onde eu tava vendo aquela hora? Que daí tava bastante gente Por isso que iluminou? Não sei, eu só sei que eu caí Como é que eu caí? É invisível? Acho que era invisível, gente Pera aí Deixa eu conferir agora Azul Tá, agora é o laranja Ah, tinha pegadinha aqui Eu pensei Será que eu tô tão cega assim? Mais do que o jogo? Ok Gente, a menina tá pular do lado errado Eita que aqui complicou Tem uns negócios rodando Mas dá pra ir de boa Eu acho Ok Ai, tem que vir por aqui E depois por aqui Ok, ok, ok Tá dando tudo certo Tá dando tudo certo Deu tudo certo Vamos lá E aqui O que que é isso? Eu acho que eu já tô chegando no final Eu tô no 45 Tem mais de 50 níveis Ok Mas não tem muita gente longe E eu acho que essa pessoa que tá no 64 É essa menininha que tá ali perto da bandeira Então eu acho que a gente consegue chegar lá Gente, olha isso aqui Se eu olhar de cima Nem parece que tem a parte de baixo ali do bloco Meu Deus Que doido Tá, aqui tá de boa Eita, o que que é aquilo? Minha nossa Do nada uns cataventa aqui Uns ventilador Tem que ter um pouco de cuidado Porque aqui tá mais difícil Gente, olha isso aqui Olha esse negócio Não dá pra ver pra onde a gente tá indo Kikur a cegas com Natasha Funga Aquelas Ok, ok Isso aqui tá me lembrando o desafio que eu já fiz no Fashion Famous De escolher as roupas de olho fechado É quase a mesma vibe Só que aqui tá mais fácil ainda, né? Porque dá pra ver alguma coisa Ai, eu tô achando esse hobby muito legal E vocês? Comenta aí se vocês estão gostando Ai, meu Deus Eu estou achando o hobby mais diferente da vida A gente já jogou o quê? A gente já jogou o hobby que não podia pular O hobby que não podia, sei lá Muitas coisas Mas hobby que não pode enxergar É o primeiro que eu vejo Então eu estou achando muito inovador e revolucionário Que isso, tá? Eu acho que eu não posso encostar nesse negócio do meio Eu espero que eu não morra aqui Ok Passei Oxi Oxi, eu morri onde? Eu encostei, eu não vi? Gente, eu acho que eu me distraí Pera É, eu acho que eu me distraí mesmo Ok, deu boa Vamos lá, galera Que eu tô quase chegando no final Ó, tô quase chegando ali na menininha Quando eu estiver perto dela É sinal que eu estou chegando no final O que será que tem no final, hein? Eu espero que tenha alguma coisa legal, gente Porque tá longe aqui o caminho Eu quero uma recompensa boa O que que tem ali na frente? Nossa, eu tô vendo alguma coisa escrita lá na frente Parece que tá escrito start Mas start seria no início Ai, chegar lá Tão voltando tudo parkour, né? Imagina Que horror, não Mas essa hora eu não quero estar voltando Parkour, não Eu acho que é o final ali já, galera Eita, meu Deus Eu tô só pulando Eu não tô vendo onde eu tô indo Nossa, calma aí Que aqui tá um pouco complicado Mas nada demais Gente, que susto que eu levei com esse bacon Que susto Eu não tinha visto ele ali Do nada brotou um bacon Mas tudo bem Ele não tava iluminando, eu tava Não reparei agora Que se ele tivesse ali nas sombras Eu ia levar mais susto ainda Eita, meu Deus Ai, ai, ai Não dá pra ver o negócio vindo Ai, não Encostei Poxa Eu tô indo pro lado errado Eu ouvi barulho de fogo de artifício Gente, tô com medo Eu acho que estamos chegando no final Pera, deixa eu me concentrar Meu Deus, é o final Eu nem acredito, gente Eu nem acredito Eu não posso morrer aqui Eu acho que esse aqui é a parte mais difícil Mas eu passei Cheguei Olha o fogo de artifício Eu acho que era isso que eu tava vendo antes Gente E que nível? Era 65 65 65 níveis Gente Por que minha cabeça não tá aqui na minha skin dançando? Ah, é porque eu não enxergo, né? Eu acho que faz sentido Eu não ter a cabeça pra eu não enxergar, talvez O caminho Gente Game Pass Poxa, eu cheguei no final do jogo pra ter que comprar Não, se tiver que comprar Tem que comprar Poxa, jogo Mas vamos ver o que tem de graça Temos um bichinho? O que é isso? Ah, jump Ah, aqui é speed E aqui é uma... Aquelas coisinhas de andar? É, aquelas negocinhas de andar Gente, tudo colorido Nossa, tem aqui as pessoas que passaram mais rápido O hobby Não sei como que passaram em 2 minutos Porque eu demorei 12 Gente, esse aqui Eu não sei o que significa Esse aqui, os Robux gastam Nossa, teve gente que gastou Robux aqui, hein? 4 mil Robux Eu não gastei nada e passei Haha, aquelas, né? Aqui é os top players Tempo gasto Ah, acho que ficaram mais tempo no jogo Ah, eu quero ficar na lista Eu já fiquei bastante Ou isso aqui é 16 horas Eu não sei Estou um pouco confusa Ah, aqui dá pra voltar pro início Ah, mas tá tão bonito aqui no Avenida Arquíris Gente, eu vou até dançar aqui Porque esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Use o meu star code PANDA Quando for comprar Robux ou prêmio E me siga lá no meu Instagram Arroba Natasha Panda Oficial Então é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.